A campanha de vacinação contra a poliomielite continua em todo o país até o dia 31 de agosto. Muitos pais já compareceram aos postos de saúde no último sábado para vacinar os filhos. O dia D de vacinação faz parte da mobilização em todo o país. É tempo de zé gotinha. Tem criança que já está acostumada, mas que como a Helena, não gosta muito. Gosto de sapato velho cheio de geleia. Outras até gostam, mas para a aflição dos pais, tem aqueles que se assustam um pouco. A senhora trouxe logo no primeiro dia, logo na primeira hora para fazer? Todas as vezes eu faço isso, todo ano quando é campanha e as vacinas delas mesmo não sendo campanha, que os médicos passam, a pediatra dela falou para a gente, a gente deu todo ano. Depois do sufoco, um agrado para os pequenos. A campanha de vacinação contra a paralisia infantil começou no sábado, que também foi o dia D de mobilização. O Brasil está livre da poliomielite há mais de duas décadas, mas a doença ainda ocorre em outros países e não tem tratamento. A única forma de prevenção é a vacina. É uma doença cujo vírus tem uma afinidade pelo sistema nervoso central e que quando a criança adoece, ela tem paralisia dos membros inferiores. Então por isso a gravidade. E como ela não tem cura, toda sequela que ocorrer, ela vai permanecer ao longo da sua vida. Muita gente veio logo cedo no primeiro dia da campanha de vacinação trazer a criançada para ver o Zé Gotinha e deixou esse posto de vacinação aqui em Brasília movimentado. Só que no Distrito Federal a meta é imunizar 174 mil crianças e em todo o Brasil o objetivo é vacinar 12 milhões de crianças dentro do público-alvo, que é de seis meses a cinco anos de idade. Isso representa 95% do público-alvo. A campanha vai até o final do mês e acontece, além de pontos de vacinação, em postos, volantes, em escolas, praças e locais públicos. A vacina é segura e protege contra os três sorotipos do vírus, um, dois e três. E a ida até o posto de saúde também é uma chance para os pais colocarem a vacinação das crianças em dia, já que os profissionais avaliam a caderneta e alertam, caso seja preciso, alguma dose de outra vacina. Todas as mães, vocês podem observar, as mães e os pais, eles trazem junto à criança o cartão de vacinação. Isso pra nós e principalmente pra criança é muito importante, porque nas salas de vacina eles vão avaliar o cartão. Aquela vacina que está atrasada naquele momento, ela também será aplicada. São vacinas de rotina. O pequeno Samuel, além de gotinhas, tomou vacina contra a febre amarela. A mãe saiu satisfeita. Tá protegido, é uma medida que todos os pais devem tomar, porque é apenas um pequeno gesto pra evitar um mal muito maior.